de vencedor, faz sentido e muita gente me pergunta assim, molecada, quando tá na dúvida de qual faculdade fazer, ou a galera já de faculdade, pra falar como é que é o mercado, e de fato é um mercado muito difícil. Então assim, eu tô, eu me considero ainda no começo, no primeiro terço da minha carreira, espero que seja uma carreira muito longa, mas eu sei que o que eu consegui conquistar hoje, ou o que eu consigo exercer hoje, ou onde eu estou hoje, é pra poucos, né? Então naqueles dias que eu paro pra pensar, poxa, o que é que eu já fiz, onde eu tô, eu sempre fico muito feliz, porque eu sei que é muita gente se formando, é muita gente chegando no mercado, e é um mercado que em alguns momentos ele acaba se fechando mais do que se abrindo, né? Então fico muito contente, e bora falar de futebol, porque o futebol todo mundo entende Isso, sim, sim. Cara, esse seu começo da carreira, a gente tem alguns pontos pra falar, principalmente porque a gente é esse lado de cá do tentar, sonhar, ver, e também tem uma coisa que a gente também tá aprendendo aqui, que é o quanto é ilusão e a expectativa e realidade das coisas, então é uma coisa muito legal. Esse começo seu aí, tipo o que você falou, foi no rádio mesmo? Você começou naquela equipe do Eder Luiz, da Transamérica? Foi oficialmente, o começo que pra mim é o começo definitivo, sim, mas eu considero que as coisas demoraram pra mim, pra acontecer, assim. Por exemplo, no tempo de faculdade, eu me formei em 2005, no meu trecho de faculdade eu fiz muito pouco estágio, as coisas não aconteceram, e eu me formei sem nada, desempregado, e eu fiquei muito preocupado, falei, pô, já era pra eu estar encaminhado, meus amigos já estavam encaminhados, daqui pra frente, vambora. E eu me formei sem nada, e foi muito difícil pra mim ali, eu me senti muito atrasado. Aí rolou de nesse período eu conseguir viajar pra fazer um intercâmbio, aí quando eu voltei, as coisas começaram a andar, até essa história sempre é muito curiosa, quando eu voltei do intercâmbio, eu comecei a trabalhar uma semana depois, mas não foi na área, eu virei atendente de call center para uma operadora de TV americana, como se fossem operador de TV daqui, é de lá, só que o call center deles era em vários países de mão de obra mais barata, Brasil, Filipinas, México, não sei o que, então eu trabalhava no setor de conta, sabe quando a nossa fatura vem errado, acontece bastante, aí a gente liga pra reclamar, caia em mim. Aí você atendia tipo um americano reclamando do... Você tinha que falar inglês? É, reclamação. O bom é que eu tinha acabado de levantar do intercâmbio, então eu tava com o inglês. Tava quente. E tem histórias maravilhosas, né, então, ligava, uma vez ligou uma senhora, acho que era do Texas, eram cinco estados que eu pegava, um deles era do Texas, ela ligou, falou, olha, tem um negócio na minha conta aqui que eu não sei o que que é, não fui eu que pedi. Aí eu falei, pois não, senhora, aí eu abri a conta, era um filme adulto, era uma senhorinha, eu não pedi filme adulto, isso aqui está errado. Aí eu falei, senhora, a senhora mora com quem? Eu e meu marido. A senhora tem certeza que não foi o seu marido que pediu o vídeo? Ela, one minute, please. Vamos supor que fosse Jack, não me lembro, aí eu via de longe, Jack, por um acaso você pediu o filme? Aí ele, yes, baby. Aí ela voltou toda tímida, falou, tudo bem, senhora, não está tudo certo. Então era divertido, e aí a partir daí, quando eu estava acabando esse trabalho, pintou um trabalho para eu fazer numa empresa de marketing esportivo, que não era o que eu queria, mas diante do meu desespero por não conseguir trabalhar, eu saí disparando currículo, que era algo comum que existia na época, para todos os lugares, aí pintou, era um trabalho temporário, e quando eu estava acabando esse trabalho de marketing esportivo, pintou a vaga na Rádio Transamérica, na equipe do Eder Luiz, por um motivo muito triste, o menino, o moleque que fazia a produção, que era a vaga que eu entrei, ele faleceu precocemente. Pode crer. Foi dormir, não acordou mais, não assorriu. E aí abriu uma vaga, as pessoas indicaram pessoas, uma pessoa me indicou, eu fiz o teste com outras pessoas, eu passei no teste, isso foi em 2007. E dali por diante, oficialmente eu considero o meu começo, dali por diante foi, fiquei dois anos na Rádio Transamérica, depois eu fui para a Rádio Globo, na Rádio Globo que é a Rádio Globo ECBN, hoje a Rádio Globo em São Paulo não existe mais, no Rio sim, mas é o Sistema Globo de Rádio. Lá eu fiquei por 12 anos, nos últimos 5 anos da rádio eu conciliei com TV, primeiro no Esporte Interativo, depois na ESPN, até que no meio da pandemia a ESPN me chamou para eu ficar só lá, foi interessante para mim, e hoje eu estou há 4 anos, aliás há 4 anos na ESPN como um todo, há 2 anos e meio só na ESPN. E você se identifica hoje como comentarista? Me identifico. Ou vai nessa jornalista que é mais ampla? Não, assim, eu faço, eu me considero um polivalente, até sempre que eu posso eu falo isso e eu acho que essa é uma das minhas maiores virtudes, eu já falei isso para chefe meu, falei, cara, eu não sou nota 10 em nada, talvez não seja nota 9 em nada, mas tudo o que precisa fazer eu te entrego no mínimo 7,5, 8. E tem gente que anota 10 em algo, mas anota 4 no outro, e eu acho que hoje o meio pede que as pessoas sejam plurais nas atividades. É a história do pato. Com certeza. É, é isso. É a história do pato. Tem que nadar, tem que correr. Quem conhece a história do pato, você conhece a história do pato? Claro. Quem conhece a história do pato sabe. Seja o pato, meu, seja o pato. Tem que estar pronto para tudo, e eu como sempre fui muito observado, eu sempre, quando criança, moleque, eu sempre gostei muito dessa atividade, sempre sonhei em fazer o que eu faço. Então, eu sempre reparei em tudo. Eu sempre reparei no narrador, e eu brincava de narrador, e reparei no comentarista, eu olhava o repórter, então isso me facilitou. Então, eu faço tudo, e eu acho que o exercício da profissão hoje exige que você seja comentarista e repórter, por exemplo. Sim, sim. Então, eu sou comentarista, mas se tem que apurar alguma informação, eu ataco como repórter, apuro informação. E o meu tempo de repórter me ajuda a ser um comentarista barra repórter. Mas hoje eu me enxergo comentarista, foi uma transição bem legal de fazer, a reportagem ela é apaixonante, apresentar uma coisa que eu sempre gostei de fazer também, comentar é algo que eu tive que desenvolver, porque é muito difícil, acho que das funções todas do jornalismo, é a mais difícil, porque é que você está mais exposto dando a sua opinião, e exige uma preparação, não dá para a gente trabalhar com achismo. Claro, e está mexendo com a paixão do outro. É, e a gente acha muito, a gente tem que falar o que a gente acredita, o que a gente sabe, o que a gente pensa, o acho é muito vago, né? Então, é uma construção diária, eu estou longe de estar pronto, mas hoje eu me enxergo nessa função e tenho gostado bastante. E nesse processo, assim, de aprender mesmo, né, a profissão, assim, tudo, a equipe do Eder Luiz formou muita gente, né? A gente já até recebeu o do Menezes, que passou lá, várias pessoas e tal. Nessa época que você começou, quem que estava lá nessa época e como que foi o, tipo assim, sei lá, o seu primeiro jogo, quem que te deu uns toques para você ir bem, como é que foi isso? Meu primeiro, eu entrei na Transamérica para ser produtor dos programas e para fazer o plantão esportivo nas transmissões, para quem não está familiarizado, o que é plantão esportivo? O Eder está lá narrando o jogo, e aí, simultaneamente, sai um gol no jogo do Bahia e Goiás. Aí o plantão esportivo avisa, ó, tem o gol na rodada, aonde foi esse gol? Gol, lá em Goiânia, gol do Bahia, Bahia 1, Goiás 0. Então o plantão é esse, cara. E geralmente lá é sempre uma pessoa mais nova que está em desenvolvimento, e o Eder é essa pessoa. E o meu primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui produzir o programa, que era o Papo de Crack, o programa do fim da tarde, e o Neto, o Crack Neto, era um dos comentaristas da equipe, um cara maravilhoso. Aí, lá é a mesa do estúdio, tipo essa, aí tem um vidro enorme, e atrás do vidro fica o operador da mesa de som, né? Então é um aquário, né? Aí eu estava atrás do vidro, junto com o operador da mesa de som, e do lado de lá, o Eder Luiz, o Neto, e os outros comentaristas. Aí o Neto me olha no primeiro dia atrás do vidro, e ele no ar, o Neto, ele fala as coisas no ar, até hoje, ele fala, né, imagina? Ele fala as coisas no ar, isso foi em 2007. Aí ele fala, ô Eder, quem é aquele narigudo que está do lado de lá, não sei o quê. Aí o Eder falou, é aquele lá, o Gustavo Zupac, nosso novo produtor, falou, Gustavo, é o nome do meu filho, conta comigo porque você precisar aqui. E nos dois anos que eu fiquei lá, ele foi um puta parceiro, tem uma ótima relação. Então o Neto era um dos grandes nomes, tinha o Oscar Roberto Godoy que comentava arbitragem, que é outro cara maravilhoso. Nossa, um dos malucos mais... Malucos. Dos mais malucos que eu amei na vida. E o Carimba que eu golfei. E assim, os brutos também amam, sabe? Um cara maravilhoso, com a saudade dele, um cara incrível. E com um senso de humor variado, né? Tipo assim, o mesmo cara que se dá uma patada, no minuto seguinte faz uma piada, você fala, meu, esse cara é bem... Eu adorava, eu amava, eu amava. Curiosamente, a equipe de reportagem é muito... É praticamente a mesma que tem hoje. O Marco Belo tá lá, o André Galvão hoje é comentarista tá lá, Leandro Boldaquian tá lá, o Guilherme Laje, que hoje é um narrador muito bom, muito bom da Transamérica. Muito bom. Ele era estagiário, ele entrou logo depois de mim como estagiário e aí o Gui foi crescendo. A Paloma Totti entrou junto comigo pra fazer um dos programas lá, enfim, era uma época muito gostosa, eu tenho um carinho muito grande até hoje. Eu saí de lá em 2009, isso faz 14 anos? É por aí. 14 anos. E eu ainda tenho, aliás, eu tenho isso com todos os lugares que eu passei, um sentimento de casa. Sim, sim. Eu acho que eu consigo deixar as portas abertas, então lá é um lugar que eu tenho carinho muito grande. Meu primeiro jogo que eu fui pro campo fazer a reportagem foi a estreia do Mano Menezes no Corinthians, foi Corinthians e Guarani. Série B, então? Era a Campeonato Paulista, mas era o ano da Série B. Ah, tá sim, o ano da Série B, é verdade. É o primeiro jogo da temporada e o saudoso, falecido esse ano, Roberto Carmona, é um dos repórter, ele cobriu o Corinthians e eu fui cobrir o Guarani e eu tava nervosaço, mas aparentemente deu tudo certo.